Hora do meu lanchinho da manhã. Gente, vocês não têm noção. Já falei aqui pra vocês várias vezes, né? Eu vou pegar esse é o de damasco com pêssego, tá? Vou pegar aqui do fundinho essa geleia pra vocês verem. As meninas já estão babando ali, as meninas do Vida Sem Filtro. Olha isso aqui. Ui, já caiu no chão. Vem, Chanel. Vem lamber aqui. Chanel é o aspirador aqui do estúdio. Olha aqui os pedaços, gente. Tá vendo o pedaço ali? Ó, pra onde vai. Já lambeu, já. Eu nunca comi algo igual o batavo nuve, gente. Tô mastigando aqui, ó, os pedacinhos de damasco e pêssego. Só engolir que é feio falar de boca cheia. Ó. Batavo nuve tem um sabor irresistível. Já tô até terminando o meu aqui. Só ele tem 50% mais proteína e 25% menos gordura. É uma opção deliciosa e saudável pro corre-corre da nossa rotina, sabe? Batavo nuve é a receita gostosa e saudável da holandesa pro seu dia a dia aí, tá? Eu vou levar pras meninas, porque elas estão com uma cara de lumbriguenta também. Do que que vocês querem, meninas? Eu vou levar um de cada pra cá, não. É, qualquer um. Aqui, ó. A gente gosta. Eu vi que você falou damasco. Eu sou apaixonada por damasco. Damasco? Então toma, Nhi. Depois você come. Ó. Tiara, pra combinar com o seu look esse de goiaba. Ana, depois vocês se deliciem aí, tá, meninas? Vamos voltar ao nosso bate-papo? Aliás, isso aqui tem gosto de infância, né, gente? Tem gosto de infância. Tem mesmo. Não é verdade? Isso aqui tem muito gosto de infância. Maravilhoso e é super leve. Ai, vocês vão se apaixonar por esse yogurt aí, viu? Nossa, é delícia. Olha, chegaram algumas opiniões aqui. Opiniões não. Peripécias de infância. Peripécias. Pessoas falando pra onde queria voltar, pra qual idade queria voltar. Telespectadores mandando aqui pra gente. Vamos colocar a primeira aí. Quem mandou, Su? A Patrícia. Sou igual sua produtora. Voltaria pro tempo de balada. O tempo bom de festar todo dia e aguentar e ir direto pro trabalho virada. Nossa, gente. Gente, quem nunca? Hoje eu não aguento nada. Você já, Niki? Ah, lógico. Só que eu não trabalhava, eu ia pra faculdade. Entendi. E você, Tiara? Eu nunca. Você nunca, né, Tiara? A responsável do grupo. Nunca varou. A responsável. A Tiara é a responsável desse grupo, gente. Ela é a mais centrada. Isso nunca aconteceu comigo. E você, Ana? Olha, eu lembro que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com 16 anos. E na cidade pequena, a gente ia na balada, porque entrava, né? E eu sempre trabalhava sábado até meio dia. E eu ia toda sexta-feira. Depois que eu fiz 18, eu vinha. Eu lembro que era a época da Vega aqui, que eu era bem do sertanejo. Toda sexta-feira eu via, chegava lá às 5 horas da manhã, tomava banho, 9 horas estava no trabalho. Gente, tranquilo. Gente, disposição, tranquilo. Vai a gente fazer isso hoje. Hoje eu demoro uns três dias pra recuperar. E depois, na pandemia, eu sinto que eu tô pior. Assim, 10 horas da noite, eu já tô querendo estar na cama. Não, se dormir meia-noite, no outro dia você já corta uma olheira, já dá ruim. Complicada essa idade chegando, né, gente? Olha, vamos ver a próxima. Quem mandou? É a Claudineia. Ela disse que queria voltar no tempo que meus pais eram vivos ainda, ter o carinho e cuidado deles. Ô, Clau, eu imagino a saudade que você deve sentir, né? Eu acho que quem tem ausência dos pais deve ser uma saudade mesmo. Ah, eu queria voltar no tempo que eu morava com o meu vôzinho, que é falecido. E ele é libanês e ele falava tudo enroladinho. E eu me recordo muito bem dessa fase deliciosa que eu morava junto com ele. As memórias afetivas são as melhores, né? Aqui a gente só falou de memória afetiva, né? Não tem como. Vincular alguém, né? Sim. Quando a gente fala de fase, a gente sempre vai pra parte afetiva, né? É, né? Sim. E o engraçado também é que geralmente são coisas simples. São momentos, são falas, são coisas pequenas. Nem sempre são grandes eventos, grandes coisas, grandes conquistas, né? E olha, quando a gente... São coisas... Exatamente. E quando a gente fala de pessoas que já se foram e a gente tem muito carinho, a gente tem saudade até das coisas chatas, né? Porque eu lembro que meu vô ficava assim, filhinha, filhote. Ele chamava a gente, filhinha, filhote. Vem cá, vem cá. Eu, peraí, vô, tô aqui ocupada, não sei o que. Não, vem aqui, vem aqui. Chegava lá, ele falava... Ele sentava numa poltrona assim, ó, do papai. Sabe aquelas poltronas do papai? Ele falava, pega controle remota da TV pra vovô. Não acredito! Chocada. E eu falava, vô, eu não acredito que você fez um salário, mas eu tava só pra pegar o controle remota pra vovô. E eu tenho saudades disso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria nessa idade e pegaria o controle remota pra ele 500 mil vezes. Depois que passa, que a gente percebe, né? Exatamente. É por isso que é importante a gente viver cada fase de uma forma muito intencional. Verdade. Dando uma de psicóloga aqui. Porque quando a gente vive de uma forma muito corriqueira, rápida, ah, eu quero que passe logo, depois a gente sente falta. Mas quando a gente é criança ou adolescente, a gente não tem esse discernimento, esse senso, essa noção, né? De importância, né? É verdade. A gente só vai sentir falta depois. Só com maturidade. Exatamente, as pessoas têm essa noção. Acho que a maturidade faz isso com a gente, né? A maturidade traz isso, né? Tanto que da primeira vez que eu vi a pergunta, eu pensei não nas coisas boas ali da infância. Eu pensei numa fase crucial da minha vida que eu voltaria pra fazer diferente. Eu pensei assim, naquela fase que eu tinha que ter... A gente tinha aquela cobrança de escolher uma faculdade, né? Ali 17, 18 anos. Que era aquela cobrança, meu Deus, eu preciso passar a universidade. Se eu não passar, eu vou ter que trabalhar pra pagar a faculdade particular. E aquela época era tão, assim, intenso pra mim. E eu falei, gente, eu falaria pra mim assim, calma. Respira. Não precisa ter pressa. Vai dar tudo certo. Porque a gente... Eu lembro que essa época era aquela cobrança do cursinho, todo mundo falava, mas já escolheu? Já decidiu? E eu lembro que era uma fase, não só pra mim, como pros meus amigos também, que eu falo, gente, pra quê que a gente se preocupou tanto com isso, sabe? Então, assim, com a maturidade que eu tenho hoje, eu consigo ver. Eu falaria pra Ana lá, 18 anos, 17 anos, calma, vai dar tudo certo. O que você escolher agora não quer dizer que você vai fazer isso pra sua vida inteira, né? Então eu fiquei bem reflexiva. Se teria alguma fase que eu voltaria pra fazer diferente. E eu lembrei muito dessa fase, que foi bem marcante pra mim. Que eu acho que é na vida de quase todo adolescente, né? Porque a gente acha que tem que escolher aquilo pra fazer pro resto da vida. É, verdade. Tiara, você tem alguma fase que você voltaria pra fazer diferente também, assim como a Ana? Amiga, eu cheguei até a pensar sobre isso, sabe? Mas eu tenho a sensação, eu tenho várias coisas das quais eu me arrependo, né? Acho que a gente arrepende de algumas coisas, de algumas escolhas, de algumas decisões e tal. Mas eu tenho uma sensação de que o que me trouxe até aqui foram essas coisas, sabe? Sim, eu também. Então eu tenho um sentimento de gratidão, inclusive, por isso. Porque a gente aprende mais, e acho que a psicóloga falaria melhor do que eu sobre isso, com os grandes impactos, com as grandes frustrações, com os grandes problemas, né? Então esses são os maiores impactos que causam realmente mudanças significativas na nossa vida. Então, assim, teria coisas das quais eu me arrependo, e eu certamente faria diferente. Mas eu tenho a sensação de que talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então tá tudo certo. E você paga um aprendizado, né? Olha lá, é verdade. Então, quando eu penso assim, ai, me arrependeria, até me arrependo, mas se eu não tivesse vivido aquela fase, provavelmente eu não estaria aqui, né? Não seria quem você é hoje, né? Exato, e eu tenho o mesmo sentimento que você, mesmo que em alguns momentos da minha vida, né? Mesmo que eu tenha 25 anos, eu sei que eu tenho muita coisa pra viver ainda pela frente, eu tenho a sensação de que eu não faria nada diferente. Nada. Porque aquilo que eu vivi fez com que eu chegasse aqui hoje, e isso é reconhecimento da minha própria história, né? Então quando eu olho pra minha história, eu falo, cara, tá, podia ter sido diferente, mas foi da forma que foi e fez com que eu chegasse, né? E acho que fica a reflexão pro pessoal de casa também, de sermos gratos também por tudo que nós passamos, por tudo que nós nos arrependemos no ano passado de ter feito, né? Porque é bem o que a Tiara falou, isso nos fez chegar até aqui, né? A gente tem que ser grato sempre. É, o arrependimento é trazer bons frutos, né? Porque quando o arrependimento traz dor, culpa, isso não te leva a lugar nenhum. Porque você não desfruta nem disso, né? Então tentar trazer, né? Muito bem, com o arrependimento. Porque eles são bons também. Su, não dá tempo de colocar mais ninguém que mandou, não dá. Ai, gente, nosso tempo acabou aqui, bate pra bola. Tchau, gostoso, acabou. Você é divertido, Nicole? Eu quero só 15 minutos. Mas você vai voltar, Nicole. Você é a Ana também, Tiara sempre tá aqui com a gente. Mas vocês ficam, fica o convite aí pra vocês voltarem. Serão sempre muito bem-vindas, viu? Obrigada, Fer, com certeza. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, bom final de semana pra vocês, viu? Obrigada. Olha, vem cá comigo. Cadê a Chanel? Chanel, você tá dormindo, minha filha? Ó, a mamãe vai falar do teu papá. Vem cá. Vem cá pra gente falar do seu papá. E ela vem. Ai, que menino obediente, gente. Aqui, ó. Special Dog, gente. Quero falar com você que tem um filho de quatro patas de pequeno porte, assim como eu. Eles são muito companheirinhos, né? Ó, a Chanel já tá cheirando aqui, Special Dog. E como esses pequenos vivem dentro de casa, eles precisam de cuidados especiais. E com alimentação não é diferente. Por isso que eu alimento a Chanel com Special Dog adultos pequeno porte. Tem que ler na embalagem, tá, gente? Essa eu confio, viu? Desde que eu comecei a comprar, é nítida a diferença na pelagem da Chanel, na disposição dela e até mesmo no cocôzinho, gente. Isso mesmo. Por quê? Porque esse produto aqui, ele possui extrato de yuca que reduz naturalmente o odor das fezes. Além de ter proteína de qualidade com alta absorção que reduz a quantidade de fezes também. E o formatinho do grão é adequado ao porte que eles amam, né? Demais, né? E como eu sempre falo, Special Dog contém carinho, né, Chanel? Fala, é, mamãe. Ó, daqui a pouquinho tem invasão da Fer na casa da Adriana, tá imperdível. Eu já volto depois do intervalo. Sai daí, tá? Tchau, tchau.